Oi amores, tudo bem? Páscoa tá chegando e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma máscara de chocolate pra pele, que é antioxidante, hidratante, vai deixar a pele super revigorada e bonita. Só não vale comer todo o chocolate, né? E é isso, se é a primeira vez aqui no meu canal, não esquece de se inscrever pra receber os próximos vídeos e vamos lá começar. Fica assim. Ai que gostoso. Ai, é refrescante. Pra fazer nossa máscara a gente vai precisar de uma colher de sopa de amido de milho. Uma colher de sopa de iogurte Uma colher de sopa de mel E o nosso ingrediente mais importante Uma colher de sopa de cacau O cacau é o ingrediente principal e mais importante do chocolate É nele que se encontram todas as propriedades que precisamos pra máscara Ele vai desintoxicar, hidratar e revigorar nossa pele E antes de aplicar a máscara no rosto Eu vou limpar a maquiagem É importante que a pele esteja bem limpinha pra receber essa máscara Agora sim eu vou começar a aplicar a máscara por todo o rosto Só não vou aplicar na região dos olhos É importante ter um pouquinho de paciência Porque a máscara ela demora até que esquenta no rosto Então nas primeiras vezes que a gente passa Ela não fixa muito bem E é inevitável não provar, né? É óbvio Então eu fui passando e provando Até a minha mãe veio aqui tirar uma colher da máscara Quase que eu desisto e como tudo Essa máscara é ótima pra pele Ela deixa um aspecto super bonito A pele fica super revigorada A gente vai esperar 20 minutos pra essa máscara agir no rosto E depois que se passarem os 20 minutos Eu vou tirar o excesso dessa máscara com uma colher E em seguida eu vou lavar o rosto com água morna A água morna vai ajudar porque vai ser mais fácil de remover E pronto, gente! Pele limpinha, hidratada E agora eu vou finalizar com hidratante facial Mas é opcional É só porque eu tenho mania mesmo de depois que eu aplico máscara Aplicar um creme Então é isso, amores! Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like E de se inscreverem no canal E também de ativarem o sininho Pra receber notificação todas as vezes Que eu postar vídeos novos Também não deixem de me acompanhar nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui E também vão estar na descrição do vídeo E é isso, um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!